As pessoas morreram, outras três foram socorridas, duas aeronaves do SAMU tiveram que ser acionadas no atendimento a essa ocorrência. Uma de Maringá e outra de Cascavel. É isso, Igor? É isso mesmo, BEI 369, entre Corbelia e o Biratão, grave acidente, dois veículos envolvidos, seis vítimas, três delas infelizmente perderam a vida nessa colisão gravíssima. Ainda não se sabe como esse acidente aconteceu, Nader. O que se sabe é que dentro de um veículo haviam quatro pessoas. Duas delas acabaram perdendo a vida e as outras duas ficaram gravemente feridas. No outro carro haviam outras duas pessoas. Uma perdeu a vida e a outra ficou gravemente ferida. As vítimas, dois homens e uma mulher. Um homem, 60 anos de idade, o outro homem de 24 anos de idade e a mulher, 37 anos de idade. Essas são as vítimas que perderam a vida nesse grave acidente. Já as outras três pessoas que ficaram gravemente feridas foram levadas para os hospitais da região. Duas delas para o HU de Cascavel e a outra para o hospital em Campo Morão. Claro que as equipes de socorro foram mobilizadas. O helicóptero do SAMU também foi acionado e agilizou esse socorro às vítimas que ficaram gravemente feridas. E o Instituto Médico Legal foi chamado para recolher o corpo, então, das outras três pessoas. Dois homens e uma mulher que perderam a vida nesse grave acidente na BR-369 entre Corbelia e o Biratão, Nader. Tá certo, Igor. Obrigado pelas informações. Se eu não me engano, o mesmo local, Igor, daquele acidente onde, na semana passada, aquele ônibus com estudantes da... Eu não me lembro como eles são chamados, mas são estudantes da Igreja Adventista Desbravadores. Exatamente nesse trecho, aquele motorista do ônibus que havia saído de Maringá acabou batendo na traseira de um caminhão, né? É, Nader. Uma das principais reclamações desse trecho ali da rodovia é a falta de iluminação, que pode prejudicar a visão dos motoristas e causar acidentes como esses dois, tanto do ônibus como do veículo agora. Então, isso aí é um agravante, né? O que pode ser investigado aí pela Polícia Rodoviária Federal como um dos motivos que causou esse acidente. Mas essa é uma das maiores reclamações, a escuridão na parte da noite nesse trecho da rodovia. Preocupante.